Fala gente! Olha só que bacana que você chegou em mais um vídeo do nosso canal em que a gente está maratonando todos os músculos humanos com origem, com exceção, com ação, com inovação, com vascularização e com toda a parte clínica. Eu sou José Góes, sou fisioterapeuta, professor de anatomia há mais de 20 anos e olha só, autor aqui do Atlas Clínico Atlas Clínico, que olha só a parada que a gente traz aqui a gente traz muita coisa legal pra você aqui, tá certo? do Atlas Clínico de Anatomia Músculo Esquelético e resolvi gravar os músculos que estão aqui no meu canal aliás, dos músculos que estão aqui no meu Atlas aqui no nosso canal de anatomia clínica, tá certo? pra que você aprenda de forma fácil e de forma descomplicada. E aqui a gente vai estudar hoje sobre o músculo flexor unado carpo bebeu água aqui, você já bebeu água hoje? Dá um brequezinho, bota um copinho de água aí do lado do vídeo e fica, ó, batendo o goró na água. Água é saúde, hein? Então, gente, olha só aqui, ó, o músculo flexor unado carpo. Esse músculo, o nome dele veio por qual motivo, tá? Então, se a gente parar pra pensar aqui, ó, esse músculo, tá? Ele vem pela sua ação, que é a flexão flexão de quem? Do carpo, tá ok? Então, essa é a ação, a flexão unar do carpo. Essa é a ação desse músculo e foi o motivo pelo qual esse músculo foi nomenclaturado. Então, você tem o músculo extensor radial longo e extensor radial curto do carpo, tá? Então, aqui, ó, esse músculo extensor radial longo e extensor radial curto do carpo, ele foi nomenclaturado pela sua ação, que é a extensão do carpo, extensão radial, tá certo? E também pelo seu tamanho, que é o longo e o curto. Aqui, ó, você tá vendo o músculo flexor unado carpo, mas aí, você tem o extensor unado carpo, que foi nomenclaturado somente pela sua ação. Gente, olha só, esse músculo, tá, ó, ele tem uma origem aqui, ó, no epicôndilo lateral, no epicôndilo medial lateral, não, medial, tá? Do úmero, tá certo? E ele tem uma origem junto com o tendão do flexor comum. E que tendão é esse flexor comum? Gente, olha só, sempre que você pensar em epicôndilo medial, você tá pensando na musculatura flexora, flexora, tá? Sempre que você pensar em epicôndilo lateral, você tá pensando na musculatura extensora. Então, assim, ó, dessa região medial saem os músculos flexores, tá certo? Dessa região lateral saem os músculos extensores. Medial flexor, tá? Lateral extensor. E você tem um tendão comum, que vamos chamar de tendão dos flexores, tá certo? Flexor comum. Bom, esse músculo, gente, a ação dele já tá aí, o próprio nome já tá dizendo que ele faz a flexão e a adução com desvio unar do carpo, tá? Então, o que é essa ação aqui desse desvio unar? Aqui você tem a unar, aqui você tem o rádio, desvio unar é isso, ó. Aqui você tem desvio unar e aqui você tem desvio radial. Desvio radial pro lado do rádio, desvio unar pro lado da unar. É isso que esse músculo faz. Ele não somente faz a flexão, mas ele vai fazendo a flexão com desvio unar. Gente, esse músculo, ele tem seção no osso pisiforme. Esse osso pisiforme, que é esse ossinho que tá bem aqui, ó. Então, é um osso muito importante, tá? Porque esse osso pisiforme, principalmente se você é fisioterapeuta e trabalha com terapia manipulativa, tá certo? Ostopatia, quiropraxia, ou enfim. Usa bastante esse osso pisiforme aqui pra manipular, pra apoiar e pra realizar algumas manobras nos teus pacientes, tá? Bom, esse músculo, ele é enervado pelo nervo unar. Ah, logicamente, claro, que jamais um músculo flexor unar seria enervado pelo nervo radial, tá? Isso aqui é lógico. Por isso que eu falo pra você que a anatomia, gente, eu sei, eu entendo que tem nomes que são diferentes, eu entendo que tem nomes que são novos pra você, tá certo? Mas eu entendo também que se você parar, se você começar a desenhar, se você começar a fazer conexões, eu entendo que você vai aprender isso aqui de forma fácil, porque dá pra aprender de forma fácil. Não tem como, por exemplo, cair de uma prova, músculo flexor unar do carro, é radiado, pô. Aí vai lá. Questão A, nervo unar. Questão B, nervo radial. Questão C, é letra C. É nervo mediano. É D, nervo femoral. Pô, gente, tá de brincadeira. Claro que se é flexor unar, o nervo é o nervo unar. Não pode ser outro nervo, tá certo? Bom, agora a vascularização não, tá? A vascularização, você pode ter vascularizações diferentes. Então assim, ó, a vascularização é pela artéria unar, que também é unar, e também com seus ramos posteriores, tá? Muito bom. Então isso aqui, tá? O vídeo que a gente tá falando sobre o músculo flexor unar do carro, eu te convido pra você dar maratonada, se inscrever no nosso canal e dar uma olhadinha sobre os outros músculos. Que a gente fala do músculo extensor unar, fala do extensor radial longa e curta do carro, tá certo? Flexor radial do carro, tá? Porque quando você, se você assistir só um videozinho, a parada vai muito dispersa, tá? E se você dar uma maratonada, é mais simples você entender melhor, tá certo? O conjunto, pra que o seu aprendizado, ele seja mais fácil, tá bom? Então era isso aí, tá? Acesse aqui as playlists, se inscreve no nosso canal e eu te espero no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.